Fala produtor, como vai? Aqui é o Márcio Morão do Portal da Produção e hoje quero trocar uma ideia aqui com você Cara, cá pra nós, mixar com pluguinhos é chato, né? Tem que ficar só mexendo no mouse É muito mais legal mexer naquelas consoles que você pode girar os botões, mexer nos faders, né? Então, realmente, eu acho chato e provavelmente você também acha E... vem cá, e se eu te dissesse que já existe uma possibilidade de você controlar os seus pluguinhos Favoritos através de um controlador próprio pra cada plugin Bem, se você é da área do áudio, você sabe que já existe no mercado controladores para as downloads Mas específica pra plugins ainda não existe no mercado, pelo menos eu não conheço E a boa notícia é que surgiu a iniciativa brasileira de uma empresa Pra criar esses controladores MIDI específicos para plugins Então, já imaginou como vai ser bacana você poder controlar os seus plugins favoritos Mexendo nos botões de forma real? Bem, a empresa chama-se CM MIDI E essa é a proposta que eles vêm lançando aqui no mercado brasileiro, tá? Eu estou aqui agora, nesse momento, com o primeiro controlador MIDI que eles acabaram de lançar Esse controlador se chama MIDI EQ É idêntico a um equalizador E nesse vídeo eu vou mostrar pra você na prática Eu equalizando a bateria real aqui no Reaper Utilizando o controlador da CM MIDI, o MIDI EQ, tá ok? Então vem comigo conhecer o MIDI EQ na prática E no final desse vídeo eu vou te dar uma super oportunidade Pra você adquirir o seu MIDI EQ com desconto, ok? Então vem comigo Bacana, então vamos lá Vou demonstrar pra você agora o MIDI EQ trabalhando em tempo real aqui Em uma mixagem de uma bateria, tá? Antes gostaria de falar um pouco sobre o equipamento em si O MIDI EQ foi criado pra representar praticamente um equalizador real Então você tem aqui 6 bandas de equalizador, né? 6 bandas de frequência Nas quais estão os cortes de grave e os cortes de agudo, né? Que é o high pass e o low pass Então isso aqui é muito bacana pra você já ter à mão aqui As opções de corte quando você precisar E você tem mais 4 bandas de frequência Totalizando 6 bandas de frequência, tá? Nós temos aqui o grave Que é esse Knob em azul Temos aqui o médio grave Que é esse Knob verde Temos aqui os médio agudos Que é o Knob amarelo E temos aqui os agudos Os Knob vermelhos E cada uma dessas bandas de frequência Nós temos o GAN em dB Nós temos também a opção de você escolher a frequência que você quer trabalhar E temos o Q da frequência Que é a largura de banda Largura de banda de cada frequência, tá certo? E pra cada uma dessas 4 bandas de frequência Você tem um LED Que indica que o seguinte Quando o LED está aceso Quer dizer que a frequência ela foi mexida Então ela não tá no centro Quando você deixa ela 100% no centro Você some com o LED O LED apaga, tá? Dá uma indicação muito boa Só pra saber se você alterou, mexeu na frequência ou não Bacana E temos também o botão Bypass O plugin Que é esse botão aqui Quando tá aqui com o LED desligado Quer dizer que o plugin lá vai tá em Bypass Se tiver ligado, quer dizer que o plugin está ligado Tá bem bacana aí Ok? Então é isso Agora eu vou abrir aqui as tracks no Reaper Pra mostrar pra você O plugin trabalhando em tempo real Na mixagem aqui de bateria Beleza? Então vamos lá Eu vou vir aqui em Insert Media File Vou buscar aqui meus arquivos Tá? Já separei aqui os meus arquivos Vou abrir Abrir em tracks separados E o que que acontece? Aqui ó Você vai perceber que Automaticamente ele já puxou as tracks Já colocou uma cor que eu tinha definido anteriormente E já colocou os ícones Pra você que curte e trabalhar com seus projetos bem organizados Isso daqui vai facilitar demais a sua vida Porque ele já puxa automaticamente através do nome de cada peça Tá? Se você quiser aprender e configurar isso que é muito simples Eu ensino lá no curso Reaper Experts Que você vai ter acesso no portal da produção O link está aí abaixo do vídeo Na descrição desse vídeo Tá certo? Beleza? O que mais? Outro detalhe importante Vou abrir aqui a Mixer E você vai perceber que tem um detalhe importante Para todas as tracks Ele já está abrindo um equalizador Como você pode ver aqui ó Esse equalizador está vindo em bypass Vou ativar aqui pra mostrar os ícones Ficar mais fácil Tá vendo aqui ó Você está vendo um equalizador Que é o He eq Que está vindo em cada track Esse equalizador já tinha programado anteriormente Pra que ele fique por padrão em cada track Isso aqui auxilia demais Pra você usar o midi eq Beleza? Outro detalhe importante É que esse equalizador Ele já vem Pré-configurado Da forma que Vai ficar fácil Pra você usar o midi eq Então essa configuração Tudo direitinho Eu vou deixar de bônus Pra você Em uma aula Dentro do Reaper Experts Tá? Lá nessa aula Vai ter todos esses macetes Que eu estou usando aqui Vai estar tudo explicadinho Como você configura o midi eq No Reaper O fabricante envia o manual pra você Quando você adquire o midi eq Porém eu vou adicionar também Essa aula Pra ficar mais fácil pra você Tá? Então Pra você que vai adquirir o midi eq E também vai assinar o portal da produção Você vai ter acesso a essa aula exclusiva Lá dentro do portal da produção Ok? Então Vamos lá Esse equalizador Que já tem as seis bandas de frequência Que eu uso aqui Já está previamente configurado Com o meu midi eq Tá? Além disso Eu já configurei algumas teclas de atalho Aqui pra facilitar o meu trabalho Você vai perceber que eu estou usando Apenas o teclado Com as setinhas Direita e esquerda Aqui E vai facilitar demais Inclusive já configurei Com a setinha Pra ativar o botão Solo da Track Então foi muito fácil Pra mim Tá solando E dissolando A Track Lembrando que Todos esses atalhos Também estão nessa aula Que eu estou te prometendo Lá no portal Da produção No Reaper Expert Ok? É... Outro detalhe Aqui ó Eu já configurei um botão Pra você abrir A F-Chain Do seu... Da sua Track selecionada Isso aqui vai agilizar demais Pra gente Não tem que ficar clicando Né? Quanto menos a gente usar o mouse Mais legal fica Então já está tudo prontinho Pra você Então vamos lá Vamos partir aqui Pra uma equalização Lembrando que O plugin RiaEQ Já está abrindo aqui Em todas as tracks Já está configurado Então você tem que ter Essa configuração pronta Pra que isso funcione Beleza? Então vamos lá Vou solar aqui o kick E vou começar Deixa eu deixar Um ponto que legal Vou ativar aqui O equalizador Dessa faixa Ativei Tá vendo? Olha só Como é que funciona O... O MIDI aqui Tô fazendo um corte De frequência Diretamente no MIDI aqui Olha que legal Bacana Vamos colocar aqui Um agudinho Já de kick Aqui nesse... Nesse bumbo Ó Mexer não Aqui não Mexer aqui ó Adicionei o ganho Ok Vou cortar aqui Essas médias indesejadas Aqui ó Aqui eu posso fazer Com barredura Ó Esse aqui eu vou Tirar Agora vamos ouvir Sem o equalizador Deixei em bypass Ativei o plugin Ó Bypass Ativei Legal né? Pressiona o ESC aqui Pra sair a faixa Bem Pra mim tá ok Vou tirar o solo Partir pra caixa Ativo o equalizador Vou fazer um corte aqui De grave Vou trazer os agudos Da caixa Vou usar esse filtro aqui De Brateleira Que eu gosto bastante Ó Trazer uma gordura Pra caixa Aqui ó Legal né? Bacana Vamos pro hi-hat Ativo Hi-hat Vou fazer só um corte E vou colocar um agudinho Ó Nas altas aqui Bacana 100 Com Legal Tá pronto Vem pro tom Aqui ó Vamos ver como é que o tom Onde o tom tá tocando Nesse canal de tom aqui Tá tocando Mas É Não foi tocado nenhum tom Nessa peça Eles usaram Essa bateria que usou mais Foi os surdos né? Então eu vou deixar ele mutado Só pra ele não ficar sujo na bateria Beleza? Então eu venho aqui ó É Agora pro surdo Vou solar aqui Vou ver onde que o surdo tá tocando Aqui ó Vou fazer aqui um Seleção Ativo aqui O loop E vamos lá Fazer um corte aqui de De grave Estreio com esses médios Que eu vou eliminar Vou colocar um pouquinho Um pouquinho de agudo aqui No tom Ok Vou ver o segundo surdo Surdo 2 Vamos ver onde que ele tá tocando Aqui Esse aqui ó Só tem uma Uma batida Então vai lá Vou solar Deixar selecionado aqui Vamos lá Vou ativar o equalizador Fazer um cortinho aqui De grave também Basicamente a mesma coisa Do outro lá Vou cortar aqueles médios ali Vou colocar um pouquinho De agudo Esse aqui não Prontinho Vou vir pros overs Tudo aqui Você tá observando Que eu tô fazendo Usando os atalhos E o midi aqui Diretamente Tá Isso é muito legal Era o que faltava Realmente Você ter essa integração Você mexer no analógico E trabalhar no digital Acho isso sensacional Pra mim É a união dos dois mundos Do melhor que há Dentro dos dois universos Analógico e digital Isso aqui é muito show Então vamos lá Os overs Fazer um corte aqui Dos graves Os overs Adicionar só um pouco Um pouco de agudo Aqui na prateleira Um pouquinho a coisa Já tá soando Bem legal Os overs E agora O rum Quero tirar um pouquinho Dos graves Quero tirar um pouquinho Vou trazer um pouco da caixa Que tá aqui Nesse canal De rum Vamos dar uma ouvida geral aqui E mexer nos volumes Kiki Hi-Hat E mexer nos volumes E mexer nos volumes E mexer nos volumes vamos ouvir a bateria antes do localizado depois é isso aí é lembrando que você pode mexer na equalização sem estar vendo o plugin aqui não há necessidade você está vendo aqui o plugin você pode mexer diretamente só no ouvido e até recomendo você fazer quando você pega a prática usando o midiq porque porque você consegue treinar mais o seu ouvido você não fica dependente aqui do do gráfico tá então é melhor ainda para o seu ouvido até porque você treinando dessa forma que quando você for por exemplo mixar em um console real você vai ter exatamente a mesma sensação você não vai ter nenhuma dificuldade de mixar um console real depois que você treinar a manipulação do midiq porque é idêntico é a mesma coisa é os mesmos parâmetros e você consegue treinar o seu ouvido beleza bem antes que você me pergunte se o midiq funciona com outros plugins de equalizador a resposta é sim funciona desde que você use ele no ripper como você pode perceber aqui ó olha lá estou mexendo aqui e o plugin está funcionando lá como você pode ver aqui ó nesse exemplo já configurei esse botão para esse aqui então você percebe que o a medida que eu vi do que gira lá também então basta você mapear os botões do midiq com os botões do plugin que você for usar beleza é super fácil mapear e nessa aula que você vai ter acesso como assinante do portal de produção você vai aprender configurar perfeitamente o seu midiq com o ripper e assim usufruir do melhor que há no mundo analógico que é a opção de você é mexer diretamente nos botões e o melhor do digital que são os plugins e aí você curtiu o midiq agora imagina só você ir no seu home studio montando o seu rack de controladores de plugins tá é imagina só como é que vai ficar bacana você poder ter essa sensação de controlar os seus plugins através do controlador como você tivesse mexendo em um equipamento real eu acho que isso não tem preço né então agora não há mais porque você ficar aí quebrando a mão no mouse tá chega de mouse se cansou de mouse agora é hora da gente viver uma experiência real bem então assim vou passar alguns detalhes técnicos aqui sobre o midiq bem o midiq como eu mostrei para você é um padrão de rack onde você pode aclopar em um rack que você já tenha ou você pode mandar fazer um rack né para coplar o seu midiq a proposta é que a cm midiq vai fabricar outros plugins outros controladores de plugins para que você possa ir adquirindo e montando o seu rack né imagina só você ter um controlador de equalizador um para compressor um para reverb um para delay né e poder você poder ter esse rack montado eu acho que vai impressionar ter seus clientes porque é tão real que os seus clientes não vão saber a diferença se é um controlador ou é o equipamento real além de trazer né essa sensação realística para o seu trabalho né vai te dar muito mais prazer ainda vai impactar os seus clientes então esse é um importante então com apenas uma entrada usb você consegue conectar vários controladores midiq fazendo uma cascata de conexões usb atrás do rack isso é muito bacana porque usa apenas uma entrada usb do seu computador o midiq não precisa de instalar driver é plug and play então você pode plugar e já usar no seu windows ou mac sem problemas tá o midiq foi desenvolvido para o ripper tá então a garantia de funcionamento que você tem do equipamento funcionar 100% é utilizando a da ripper ele ainda não foi testado em outras plataformas pode ser que funciona mas não é garantido o que é garantido pela empresa é que ele funciona 100% no ripper como eu mostrei você pode usar o midiq também para controlar outros plugins de equalizador pois você pode mapear os controles facilmente utilizando o ripper beleza então você pode utilizar aí o seu plugin favorito informação muito importante para você que quer adquirir o midiq o carlos lá da sem midi me disse que isso pra esse lote esse lote inicial só tem 20 peças prontas tá então eu não sei quando é terá mais peças disponíveis então se você tá querendo adquirir o seu sem midi se eu fosse você eu clicaria no link abaixo do vídeo e garantia logo o seu controlador porque realmente eu não sei até quando vai durar esse lote de 20 peças então corre lá e adquira o seu no início do vídeo eu falei sobre a oportunidade você comprar com desconto o midiq você que é assinante do portal da produção vai ter acesso a um cupom de 100 reais de desconto para adquirir o midiq é isso mesmo ter acesso a esse cupom é muito simples basta você enviar um e-mail para suporte arroba portal da produção ponto com e solicitar o seu cupom desconto minha equipe vai estar verificando se a sua assinatura está ativa no portal e assim vai liberar o cupom de desconto para você tá ok então se você é assinante basta você enviar o seu e-mail pedindo o cupom se você ainda não é assinante tem um link que abaixo do vídeo para você clicar e conhecer o portal e se você ainda não é assinante basta você clicar no link que está aqui abaixo do vídeo fazer sua assinatura no portal para você ter acesso a esse desconto de 100 reais ok então é isso espero que você tenha gostado todas as demais informações estão no site oficial da cm midiq que você pode clicar no link aqui na descrição do vídeo e conhecer e saber mais ok e é isso aí se tiver alguma dúvida pode comentar aqui no vídeo abaixo que na medida do possível estarei te respondendo ok então é isso aí te vejo em um próximo vídeo ótimas produções